Minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu, então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu, parecia impossível aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, só um milagre estou aqui. Muito bem, tanto tempo que eu não mais te procurava, alô meu Deus, senti saudades Tuas e acabei, portanto, aqui andei por mil caminhos e com as antonias eu vim fazer meu ninho em tua casa e depois, embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu com o intervalo, começamos, voltamos, volta, eu não me acostumei nas terras onde andei, nas terras onde andei, é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, rico e abundantemente nesta noite, neste dia, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma, desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, a benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Obrigado, Brasil.